Campeonato rolando ali, ó Ah, agora eu vi acordo, viu? Agora sabe! Agora eu vi acordo! Os dois... Eita! Porra, bônica do rato... Já vou dando... Já vou dando não sei quanto eu estava com essa porra... Vamos lá, vovô, vamos lá, ó! Vovô? A vez é sua! A minha vez! Vai, tá bom! Minha vez! É rápido, não é não, Tonho? Ele joga demais, não é não? Não! Eu vou dizer um negócio a tu, velho! Eu... Desde o meu... Os meus... Cinco anos de idade que eu jogo! Cinco anos de idade eu já jogava bola desde ele! Joga direitinho, hein? Ah, você vai ver, velho! Você vai ver! Aquela é a 9, é? Diz só para ele, Tonho, que ele não veio muito bem de mim, não! Aqui, a sua é essa daqui! Essa é a minha! Quinze! Onze! Vocês estão apostando o que aí, Tonho? Ó, essa daí é minha, essa daí, ó! É, eu sei! Essa aqui eu não jogo nela, não! Tais indo na pá, é? Eu estou jogando na ímpa! Ah, tu é pá, ele está indo na ímpa! Tá bom! Estão apostando alguma coisa? Não! Estamos só brincando mesmo! Hum... Eu, pelo jeito, mandei... Eu gostava de arrombar com uma juria dele, mas... Ele não quis! Mas eu ia... Rapaz, o jogo está difícil, hein? Tá, o jogo está... Opa! Rapaz! Rapaz! Não! Não! Eu estou comendo e estou aprendendo agora, mano! Já fiz cremado, mano! Ô, 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 ô! Ele já deixa na beira do gol, né, vovô? É... Sem a malícia, né, velho? A saudade é sua, viu? Ô, André! O André está chamando aqui! Viu? É, não! É, não! Eu pensei que era, mas não é, não! Ó! Eu pensei que era André, mas não é, não! É, não! É o bode chamando ali! Te chamou, foi? Foi uma jogada, né? É, bode! Vá, meu avô! Você não pode estar vacilando, não, hein? Olha! Tu vai nozinho, hein, Pavis! Eu sei! Cuidado aí! Cuidado aí! Ei! Essa bola estava aqui, rapaz! Você está dando... Eu não sei quem rouba mais! Ei, ei! Eu não sei! Ei, ei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Cuidado aí que eu estou vendo a mão lá! Ei, vovô! Não vale roubar, não, viu, Tony? Tony, vale roubar, não! Ei! Não, não! Ei! Bota ela do lado! Cadê essa bola que caiu para mim? Olha aqui, olha! Olha aqui, olha! Tinha a bola aqui, do lado de cá! Olha ela aqui, rapaz! Ela era verde ou ela aqui? Que aí? Oxe, ela aqui! A bola está aqui! Olha aqui! Ela caiu aqui, velho! Foi sem querer! Foi sem querer, sabe? Ah, moleque! Mas, menino! Olha, olha! Esse tipo de jogo não dá, não, velho! Aí dá! Mas eu gosto desse tipo de jogo também, não! Olha, cuidado lá! Então ligado nesse tipo de jogo seu aí, viu? Que se liga aí! Olha aí! Opa, opa! Eita! Olha! Não quero... Eu não quero nunca jogar com vocês! Nunca! Ela caiu! Ela caiu! Eu não quero nunca jogar com esses dois, não! Rapaz! Já vou de baixo, viu? Olha! Vá, avô! Só tem a quinze, vá! Isso! Olha aí! Olha aí! Aqui tem um negócio errado! Tem um monte de outro! Hã? Tá acontecendo com o programa? Tá! Por que? Rapaz! Oxê! Quem estava ganhando o jogo era eu! Pera aí! Não! Deixa eu correr aqui! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! O que foi então, hein? Tá tudo lado! Tá tudo aí! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tá tudo aí! Pera aí! Pera aí, pera aí, vovô! Pera aí, pera aí! Pera aí, vovô! Nem assim não! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Ei, 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 ei! Meu Deus! Vem, vem! Ah! Pera aí! Isso não é seus ovos não, velho! Isso aqui é seus ovos que está descer! Ué! Que porra! Olha assim! Se furra! Isso não é punho não, né, vovô! Se furra! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando o ovo! Estou pegando o ovo! Estou pegando o ovo! Dá uma tacada aí, Tony! Pera aí, pera aí! Dá uma tacada aí no ovo! Vê assim, é! Escuta! Pera aí, ó! Ai! 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 Ai, não! Pera aí! Rapaz, meu... Foi sem querer, foi meu irmão! Sim! E a outra? A outra? Não tem mais! Deixa eu olhar aqui! Tu vacilasse demais! O meu botão é esperto, isso! Homem! Ela lascaria no ovo... Cuidado para tu não pegar no cunhão dele, Tony! Pensando... Vai ser castigado! Até o castigo! Até o castigo ele pegou a um, velho! Não! E aqui também caiu, ó! E do lado de cá caiu, ó! Olha! 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 Rapaz, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Vocês dois, é dois ladrãozinhos! Safado, hein! Não tem as bolas! Não joga sério agora? Joga sério, pô! Ela caiu no bolso e o cara acaba não sabe, rapaz! Com medo, com medo! Não, rapaz, não! Não adianta, não! Bolas, tem bolas... Ela estava com... Ela estava com quatro bolas no bolso! Duas bolas foram as bolas da mesa! Mas tinha duas ali que estavam meio grandes! Caiu sem a pessoa perceber, né? Sem a pessoa perceber, rapaz! Saiu o cunhão dele! Olha! Cuidado desse homem ali! Rapaz! O jogo não ficou prestando para mim, não! Ei! Lá fiquei mais, né? Não! Lá ficou nada! Pô! Dia da festa! Agora não vai roubar mais não, vovô! Agora é jogo certo! Que homem! Cuidado do bolso do homem! Se ligado no bolso! Agora... Bolso não vai mais não, bola não! Não! Presta atenção lá que esse homem é... Tira a mão daí! Tira a mão daí! Tira a mão daí! Tira a mão daí, por favor! Eu estou contando! Olha! Tira a mão daí, por favor! Que eu estou... Eu estou contando! Olha! Dá licença aí! Espera aí, vovô! Não! Vai, vovô! Joga aí! Vai! 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 Olha! Olha essa mão aí! Olha essa mão aí! Olha essa mão aí! Eu estou com cuidado! Eu estou com cuidado! Eu estou com cuidado! Eu estou com cuidado! Está vendo aí? Dá uma prega! Hum! Essa faixa daí que ela me abatou! Eita! 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 Ela não cai! Ela não cai! Vai! 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 Vai caçar mesmo! Estava prega pensando em você! Prego! Eu sei que foi o ovo velho! Surgiu! Sumiu três bolas! Pô! Os caras são muito ladrão! O meu ovo caiu no meu bolso! Sem querer! Vai, vovô! Vai! Eu nem tornei! Eu nem tornei para ser mínimo! Eu pensei que era o meu ovo que estava ali! É! E logo duas bolas era aquele tamanho! É! Não! Se fosse o ovo com aquela tacada que eu dei, eu queria desolherar! Olha! Olha! Não caiu não, velho! Mas vai, vai! Pegou bem! Você já fez a zoadinha! Esse não é seu cunho não, vovô! Eu vou botar essa bola no ovo! Vai contar de novo, velho! Não! Eu tenho nenhuma de contar! Olha! Esse é o perigo aí, velho! Eita! Bola com a vaga da puta! Tem que ficar ligado! Todo perigo! Eu estou com só dentro dele! Todo cuidado em Tonho é pouco! Então é com só dentro do seu! Eu vou contar essa bola do outro! Eu vou contar! Tonho! Eu estou com medo! Ei! Ei! Você não toma bola aí! Não! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Ei! 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 Eu quero que o caba vai ganhar um jogo desse! Opa! O caba, quando o caba ganha e bota uma bola, ele bota duas no bolso! Não! Eu estou contando lá! Que é para o modo eu ver o erro! Oxe! Tem visto demais! Cuidado aí! Ei! Olha! Aqui é dele! É dele, hein? Tem visto demais! Ah! Aqui é dele! Não vem o caba ganhar! Nem Rui Bala! Aquele Rui... Rui Bala! Que joga uma bola da ponta da sinuca! Eu já ganhava de canhara desse jeito! Oxe! Que dano! Eu vou azarar esse jogo dele! Que é para ele perder mesmo! Azarar mesmo! Azarar mesmo! Fazer uma cruz! Fazer uma cruz! É! Vamos fazer uma cruz aqui! Pode fazer 10 cruz! Não! Eu não faço! Eu vou fazer! Ei! Ei! Traz aí! Traz aí! Traz aí! Traz aí! Eu nunca vi! Eu nunca vi! Roubar tanto assim não, véi! É! Pois é sério, véi! Ele está fazendo um azar! Eu vou dizer! Desse jeito! Eu posso botar um cruz nele! Mas menino! Ah! Mas você não sabe jogar não! Desse jeito! Vem aqui sabe! Que jogada dá! Hum! Isso aí joga demais! Uma rebosta no mundo do grupo! Rapaz! Repara! 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 Olha! Ó! Dá um freco nele! Isso! Aqui está difícil, vovô! Não! Vai ter que passar no meio! Vai ver aí! Vai ver aí! Ele não tinha bola para o lado de cá! Já perdeu essas bolas para o lado de cá! Você está em cega, vovô! Ainda antes jogou para cá! Aqui! Eu tenho que olhar a bunda desse homem! A bunda desse homem! A bunda desse homem! Não! Não! Você tem que dar uma boladinha! Mas! Mas! Calma! Olha! Olha! E os dois agora! Eu ia cuspir nem vovô! Não! Tem que estar ligado! Ele vai cuspir olhando para cá! É rápido demais! Não dá cuspida! Vai! Enquanto o caba corre ele rouba duas bolas! Não pode bater! Nem nessa! É! É! Nem nessa! Nem nessa! Não! Não! Pode não! E nem para lá! Porque na uma é a última, vovô! Os três é aqui! É! Não posso pular por cima! Não posso! Pode! Sabendo fazer! Se bater na minha! Se bater na minha! Fude! Olha aqui! Tu está roubando para a Tonha! Como? Como rapaz? É! 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 Ele está desconfiado! Que rapaz! O rapaz está gravando! Ele está gravando rapaz! Como é que eu vou estar... Oxê! Eu estou gravando aqui! Não sei se é isso aí! Olha! É um negócio aqui! Mas meu Deus! Pensa no seu jogo rapaz! O olho tem que ser na mesa! Não pode vacilar não! O jogo é na mesa aqui! O jogo é que eu quero jogar! Não rapaz! Eu estou dentro de jogar! Eu estou dentro de jogar! Eu vou cortar essa bola do outro! Se eu não quiser eu posso jogar! Pode! Pode! Isso! Que mal! Olha dois! Olha! Vai! Que merda! Bate ele me agou! Olha! Essa balada está caindo! Ela caiu aqui! Ninguém jogou aí! Ei! Rapaz! Olha! Eu vou dar um negócio a você viu! Olha! Que negócio! Cadê? Olha! Poxa! Estava aí! O que é velho? Ei! Olha! Espera aí! Vovó! Está tudo errado velho! Olha aí! Olha! Não! Desse jeito aí agora foi! Não! Agora já foi! Oxi! Rapaz! Como é que é? Ei! Não! Está aí! Viu o que? Viu o que? Olha! Você põe a bola! Está vendo aí? Ei! Dá certo mais não esse jogo não! Dá certo mais não! Só tem lá dentro! Não! Dá certo não! Morgou! Morgou o que? Morgou o que? Morgou o que? Desse jeito! Você rouba demais não! Eu não boto uma bola quando daqui a pouco! Eu me defendo! Você se botar uma bola quer quatro sim! Nunca... Nunca achei o cara para me roubar em cima nunca! Bola jogar! Ué! Dá não! Dá não! Valeu galera! Valeu, valeu! Vai rapaz! Mané tem que roubar de um lado! Não tem que roubar de um lado! Tu viu o tanto de bola que ele estava colando no bolso? E ainda pegasse as bolas que ele disse que era o cunhão dele! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí!